A ALMA é um conjunto de empresa que foi estruturado dentro daquilo que nós gostaríamos e pensamos para o Brasil. Aqui nós temos um monte de negócio, um monte de pessoas sonhando junto com a gente, trazendo novos negócios, novas tecnologias, mas que tenham como base um propósito acima de tudo, que é servir ao próximo. Com a utilização do SAP Business One, podemos, além de maior confiabilidade dos dados, ele permite que a gente possa tratar os cafés com maior garantia de rastreadibilidade. Os benefícios econômicos com a utilização do SAP Business One, maior confiabilidade, garantia do processo, do momento que ele é ofertado do armazém até o cliente final, ganhos financeiros com a menor utilização de pessoas e também respostas com relação à parte de informações, tanto de cunho gerencial, tanto de cunho contábil, quanto de cunho administrativo. Na tomada de decisão, na diminuição dos custos para a empresa, isso, assim, é algo espetacular. Outro detalhe é a economia de tempo. Hoje é o que nós mais precisamos dentro do departamento financeiro. É algo que vai ficar ágil, prático e, inclusive, diminuindo o quadro e o número de pessoal. Com a utilização do SAP Business One, os clientes perceberam a capacidade de melhor entrega, melhor confiabilidade, maior grau de assertividade e com respaldo tecnológico também de ponta. Na realidade, a gente está aí o tempo todo buscando inovações, né? E para esse mundo que a gente está aí inserido e buscando o tempo todo, a gente precisa de um RP como o SAP Business One. A gente acredita que vai nos apoiar e vai nos dar a celeridade necessária para fazer a gestão desses tempos que aí estão vindo. E aí A gente vai atauro